A CIDADE NO BRASIL Júlia Vassilievna, era preciso acertar as contas. Sente-se Júlia Vassilievna, vamos acertar as contas? A senhora deve estar precisando de dinheiro, mas é tão cerimoniosa que nunca me pediria, não é? Bem, combinamos 30 rubros por mês. 40. 30, está anotado aqui. Sempre paguei 30 as governantas. Bem, a senhora ficou dois meses. Dois meses e cinco dias. Exatamente dois meses, é assim que está anotado aqui. Teria direito então a 60 rubros. Descontam-se nove domingos, pois a senhora não ensinou colhe aos domingos, apenas passearam, não é? Mais três feriados. Três feriados significa menos doze rubros. Colha ficou doente quatro dias, não teve lições, a senhora ocupou-se apenas com vária. A senhora teve dor de dente três dias e minha mulher permitiu que não trabalhasse depois do almoço. Doze mais sete dá dezenove. Descontado, sobram então 41 rubros, certo? Na noite de Ano Novo, a senhora quebrou uma xícara de chá e um pires, menos dois rubros. Custaria mais do que isso, é uma xícara da família, mas... Que Deus a perdoe, não vamos criar caso por isso, não é? Ainda devido a sua falta de atenção, colha subiu numa árvore e rasgou o palitozinho. Dez rubros. Arrumadeira também, por falta de atenção sua, roubou as botinhas da varia. A senhora deve cuidar de tudo. É para isso que recebe o seu ordenado. Então descontam-se mais cinco. No dia dez de janeiro, a senhora pegou comigo dez rubros. Não, não peguei nada. Mas está anotado aqui. Então que seja. De 41 descontam-se 27, restam 14. Eu peguei só uma vez, peguei três rubros com a sua esposa, não peguei mais. É mesmo? Veja só, não está anotado. Muito bem, 14 menos três, sobram 11. Entre o seu dinheiro, minha cara. Três, 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 um e um. Pegue, por gentileza. Merci. Mas por que este merci? Pelo dinheiro. Mas veja bem, eu acabei de lhe roubar. Diabos, eu a assaltei, acabei de lhe roubar. Por que então o merci? Ah, em outros lugares eu cheguei a receber absolutamente nada. Não recebeu nada. Não é de se estranhar. Eu caçuei da senhora. Eu lhe dei uma lição cruel. Eu vou lhe pagar todos os seus 80 rubros. Estão aqui separados. Mas como é possível ser tão pamonha? Por que não protesta? Por que fica calada? Pensa que neste mundo pode-se não ser mordaz. É possível ser tão pamonha? Música Como é fácil ser forte neste mundo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL